Se você, assim como eu, jogou muito videogame nos anos 90, provavelmente você conhece Tetris. Nessa lista de hoje a gente vai fazer um pequeno enumerado de 5 jogos com temáticas, temática não, com mecânica de Tetris. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoas, eu sou Edu Reis e você está assistindo o canal 3DOOS. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma lista de jogos que usam aquelas pecinhas assim, né? Vai aparecer na tela em algum lugar aí, aquelas pecinhas de Tetris. Sim, aquelas peças que tu vai encaixar e etc e tal e pá. Um dos jogos mais clássicos da história do videogame é aquele Tetris, aquele famoso joguinho onde as pecinhas vão caindo e você tem que encaixar tudo direitinho. Nos board games não é diferente, a gente tem uma mecânica onde a gente vai colocar peças também com formatos diferentes, tentando buscar os encaixes perfeitos baseados em nossas estratégias. Sem mais delongas, vamos para a nossa lista. O primeiro jogo é uma ótima pedida para dois jogadores Patchwork. Em Patchwork você vai fazer nada mais nada menos do que uma concha de retalhos. Então, cada pecinha dessas de Tetris simboliza um pedaço, um retalho de tecido qualquer lá. E aí, no seu tabuleiro, você vai montar as peças ali com seus botões e tal, tentando formar ali uma coxa. E realmente, esse jogo casa muito bem com a mecânica porque realmente parece que no final pronto uma coxa de retalhos. O segundo jogo da nossa lista é o Baren Park, onde você pode construir o seu maravilhoso parque com temática de ursos. Sejam ursos polares, ursos pardos, fofos dos ursos pandas ou coalas. Muito bem, eu acho que precisavam de um quarto urso e não acharam um urso, né? Mas enfim, podia botar um urso cinzento, sei lá. Nesse jogo você vai ter um tile de terreno e vai preenchendo ali as peças. Conforme aquilo que tu vai cobrindo, tu vai ganhando novas peças ou até mesmo novos terrenos. Então, acaba o jogo quando tu completa quatro terrenos adjacentes. Faz um quarto terrenos, né? Comprou duas pecinhas. É um jogo que funciona bastante como uma corrida de pontos, né? Onde quando tu completa por completo um desses terrenos, tu ganha uma estátua de urso. E essa estátua de urso vai valer mais pontos se ela for feita com mais antecedência. Então, primeira estátua vai mais, segunda vai menos e assim sucessivamente. Um jogo que a Galápagos já anunciou, tá? Trazendo aí pro Brasil é o Project L. Ou Projeto L, ou Project L, sei lá. Como se tu quiser chamar? Nesse jogo, você vai ter pecinhas muito parecidas com peças de Tetris. E o jogo, ele é um abstrato, onde tem uma cartinha de objetivo com uma certa forma. E com as tuas pecinhas, tu vai tentar montar aquela forma o mais rápido possível. Só que o jogo, ele também te permite conseguir novas peças. Assim, tu vai conseguir montar com mais facilidade, ou tu vai ter mais recursos pra te montar as suas cartinhas de objetivo. Um jogo muito parecido com o Tetris, inclusive na arte. Principalmente na arte, né? Eu não sei, talvez o Projeto L seja por causa daquela pecinha do Tetris em formato de L. Não sei, nunca joguei, mas parece um jogo bastante bacana pra ficar no radar da gente. O quarto jogo que a gente... Eu já tô pensando no trocadilho. O quarto jogo da nossa lista, ele é um jogo que também foi lançado... Quer dizer, que foi lançado recentemente. Não vai ser lançado. Um jogo que foi lançado recentemente pela Meeple VR, que é o Ilha dos Gatos, ou Isles of Cats, alguma coisa nesse sentido. Nesse jogo, com um tema extremamente inusitado, uma ilha está afundando, né? Isso aparece em outros jogos também. Mas o que é inusitado nesse jogo é o seguinte. Essa ilha está afundando e tem ali várias espécies, várias raças, ou sei lá, variantes de gatos. E o teu objetivo no jogo é salvar esses gatos. Só que pra te salvar esses gatos, tu vai ter um navio. Um navio que parece um navio pirata, né? Parece que não tem helicópteros nesse jogo. Bota um navio pirata e vai encaixando ali no teu navio os gatos. E aí você vai tentar colocar eles mais agrupados pelo tipo, pela espécie, um rastro de... de gatos. Então, basicamente isso aí. Colocar os gatinhos no seu navio, né? Para salvá-los da catástrofe que está acontecendo na ilha. Foi péssimo. A catástrofe. Pra fechar nossa lista de cinco jogos com tema de Tetris, a gente traz aqui Santa Maria, um jogo da Paper Games que já apareceu em outras listas nossas, né? Já foi citado aqui no canal algumas vezes, que não tem como ficar de fora. É um jogo onde tu tem peças não tão diferentes como no Tetris, mas que a colocação das peças no tabuleiro faz toda a diferença. Afinal, você vai sempre ativar linhas e colunas, linhas e colunas, né? E independente de onde tu coloca a tua peça de Tetris, né? Ou em que sentido tu coloca, tu vai mudar a ordem das ações que tu vai fazer. O que dá um queimamufa muito grande, mas também muito gostoso de jogar. Se tu gostou dessa lista, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amiguinho dos anos 90, não, né? Qualquer amiguinho que você tiver aí que curte Tetris, quem é que não curte Tetris? E também, deixa aqui no seu comentário quais são os seus jogos favoritos com a mecânica de Tetris. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até mais! Gantastrofe Vou ir ao vivo.